Olá, tudo bem? Olha, eu peço a sua atenção por apenas um minuto e meio, assim, mais ou menos, tá? Que é pra você compreender sobre o que é este vídeo. Depois desse tempo, se você achar que não é pra você, olha, tudo bem, tá? Deixa seu like e siga sua vida normalmente. Agora, se você se interessar, e eu acredito que você vai se interessar, deixe também o seu like e assista até o final, ok? Bom, meu nome é Lúcio Big, eu sou idealizador, fundador e diretor-presidente do Instituto Ops. Nós fiscalizamos gastos públicos, nós denunciamos esses casos de irregularidades encontrados e exigimos a devolução do dinheiro aos cofres públicos. Esse trabalho já proporcionou economia de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Bom, até agora, esse trabalho consistiu, em grande parte, em seguir o seguinte método. Bom, eu encontrava indícios de irregularidades em alguma coisa, montava uma operação para apurar os casos, convidava cidadãos para ajudarem nas auditorias, dava um treinamento online, lançava a operação e, por fim, com todos os resultados obtidos e conferidos, eu criava um dossiê e o encaminhava aos órgãos competentes em forma de denúncia. Os casos em que era possível exigir a devolução do dinheiro diretamente do envolvido, eu exigia. E foi assim que alcançamos a incrível marca, como eu falei há pouco, de mais de 6 milhões de reais economizados aos cofres públicos. Só que a partir de agora, eu vou mudar este método. Se você está achando interessante até agora o que eu te falei, então fique mais um pouquinho. Agora, se você acha que não é para você, olha, muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Que bom que você está aqui. Então, olha, acomode-se bem e vamos lá. Antes de explicar como será o trabalho, eu quero dizer que todo ele é voluntário. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém vai receber nenhum centavo pelo trabalho, mas também não precisa desembolsar nada. Bom, a menos que você queira ajudar na manutenção do Instituto Ops, fazendo doações pelo link que está na descrição, ou me ajudando aqui no YouTube, se tornando membro do canal. Se você é um estudante, inclusive, e precisa acumular horas complementares, esta também é uma ótima maneira. Eu vou lançar uma série de vídeos chamada Despesas Absurdas. Diferentemente de tudo o que eu já fiz até hoje em relação à criação de vídeos, os casos que serão mostrados nesta série serão enviados por pessoas como você, que se interessam pelo assunto. Essa série não pretende mostrar necessariamente gastos fraudulentos, mas sim despesas que parecem fugir da realidade que o nosso país vive. E você pode ajudar a fazer esta série enviando informações de despesas absurdas que você encontrar aí no seu município, no seu estado, ou mesmo na esfera federal. Para participar, você precisa apenas enviar todas as informações que encontrou para o e-mail disponibilizado na descrição deste vídeo. Bom, eu vou conferir todas as informações e se forem procedentes e se encaixarem no perfil desta série, eu publicarei um vídeo falando sobre o caso. Aliás, você também poderá aparecer no vídeo. Sim, claro, se você quiser, né? Você precisa apenas fazer um vídeo rapidinho com seu celular dizendo Está no ar de mais um vídeo despesas absurdas. Ah, e tem mais, tá? Se o caso que você me encaminhar tiver aquele cheirinho de corrupção, eu mesmo, em nome do Instituto Ops, encaminharei denúncia no Ministério Público ou no órgão diretamente competente. Garanto, como sempre eu faço, o total anonimato, caso seja de seu interesse. No dia 8 de dezembro, agora, eu vou lançar o primeiro vídeo da série com informações que foram coletadas por mim mesmo. Isso quer dizer que você pode já, desde agora, vasculhar por despesas absurdas que você encontrar aí onde você quiser, tá? Desde que seja pública. Agora, não se preocupe com a formatação do texto que você vai me mandar, tá? Do jeito que você achar melhor, tá? Eu preciso apenas que você dê detalhes dessas informações. Então, você enriqueça o conteúdo com links, com imagens, com documentos e tudo mais que for necessário para dar mais embasamento ao caso. E eu espero contar com a ajuda de vocês para juntos fazermos o Despesas Absurdas. Um grande abraço e até lá!